Duas pessoas conversando alto durante a madrugada, com o tom de voz elevado, não é bom sinal, né? É, não é. No bairro Jardim Primavera, em Governador Valadares, o silêncio foi quebrado também por disparos de arma de fogo, seguido de vítima correndo, atingida por um tiro no rosto. É, os vizinhos ligaram pra polícia que socorreu o jovem pro hospital municipal. O sargento Gilson Rezende, ele participou dessa ação policial aí e vai contar pra gente os detalhes dessa barulhada aí de madrugada. Põe ele pra falar aí. No local, nós ainda encontramos o cidadão ainda com vida, onde foi providenciado o deslocamento dele com brevidade até o HPS, onde ficou sob os cuidados médicos. No local, a gente conseguiu arrecadar lá alguns pertences da vítima, um relógio, um chinelo e um boné dessa vítima. A guarnição desconhece, outros militares também que atuam lá no setor desconhecem essa vítima e nós não conseguimos realmente identificar. No hospital também, nós não conseguimos ter essa identificação dessa vítima. Nós tivemos a informação aí que outra pessoa próxima a essa vítima teve uma discussão, as pessoas lá perceberam a discussão acalorada e em alguns instantes depois eles conseguiram identificar, escutar um disparo, apenas um disparo. E essa vítima, ela caminhou em sentido a essa residência, onde na tentativa de conseguir socorro. E aí